Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa atualização que tá chegando no jogo Que promete muitas novidades Quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que já tenha saído atualização Ou que esteja saindo, manutenção, não sei Mas o que importa é que a atualização promete muitas coisas novas, interessantes Que vão agregar no jogo, com certeza Pra falar sobre isso eu quero primeiro dar play em um vídeo aqui ó Vamos ver, modo geral assim, tudo que vai vir de novo Que eles anunciaram até agora nas páginas, nas redes sociais dele Nesses vídeos eu peguei de outras redes sociais dele de outros países E comecei agora Olha aí velho, olha aí, tudo de novo Novo personagem, Hayato Que é tipo um samurai cara Olha que da hora a roupa dele O cabelo dele é muito show E a habilidade dele chama Bushido Que ele tem mais dano a cada menos vida que ele tem Isso vai ser muito legal, quero ver essa habilidade, vai ser muito apelona Imagina só Nova arma, katana Aquela espada ninja, olha que loucura Olha que loucura, só fatiou Fatiou, passou Olha, toma na lambida Vral Meu Deus, meu parceiro E olha essa skin Olha essa skin que ele tá usando Não conheço essa skin não velho Essa skin de samurai ó Eu acho que isso já é um sneak peek de alguma coisa que vai vir velho Essa espada parece que tá apelona É uma cortada velho Nova área no mapa É, observatório Nossa, olha só a dosada Uma área bem legal No mapa bermuda é essa É, interessante Observatório é meio que uma coisa de De nave espacial, alguma coisa assim Não sei Vamos descobrir Upgrade em Cachusca Em Cachulha Stila Olha aí, parece aquela ponte de Cachusca agora Tá um pouco diferente Um pouco diferenciada Com umas áreas novas Legal É interessante isso daí Não, mais ou menos Mais ou menos Ih, como é que sobe aí velho Novo modo de zumbi velho Isso eu achei interessante também Parece que os zumbis vão te atacando Olha no mapa ali Olha o minimapa Que loucura Ó Parece que os zumbis vão te atacando Tem um caixote pra recuperar a sua munição Enquanto os zumbis vão vindo Olha que tem um zumbi gordão ali também Caraca Parece que tá bem legal esse modo de jogo E é colaborativo parece né Você e seus amigos contra os zumbis E o safe vai fechando Ó, perto da portinha Quem sobreviver mais Quem matar mais ganha Cara Nu Olha esse Olha esse zumbi gigante mano Caraca É o boss É o boss cara Nossa, eu quero muito jogar esse modo de jogo E E olha só galera Eles colocaram um clipe aqui no Instagram Do Free Fire também Que fala sobre o observatório É Vai passar aí Mas tem coisa aí Que não tava naquele outro clipe Que eu mostrei Ó O trono do mundial aparecerá no mapa Que isso Aquela dancinha ali é nova Aquela dancinha atrás é nova A N94 melhorada Ainda bem Olha aí os dados dela Porque realmente tava horrível Olha a skin nova que eu falei VSS ajustada Deve ter aumentado o dano Velocidade de condução da moto aumentada E dano recebido na moto Diminuído E o que mais? Atualização entre hoje Vai ser hoje Vai ser hoje a atualização meu parceiro Tá chegando e é hoje Com certeza vão vir novas Imagens de carregamento Igual fizeram na atualização agora do Egito Aquele gatinho na tela de carregamento Deve trocar por outra coisa agora E com certeza vão sair várias outras coisas Que eles não anunciaram nas redes sociais ainda É sempre assim Anunciar algumas coisas E depois vai saindo mais Na medida que for saindo novidade Que eles forem anunciando Ou que for vazando informação Eu trago pra vocês no canal PlayHard Então deixa o like Mas o que a gente quer saber é o seguinte Será que isso vai salvar o Free Fire Da questão dos hackers Dos bugs Que tão muito ruins Eu não sei Mas a Garena se pronunciou já Nas redes sociais Falando que vão tentar O máximo possível Com todo esforço possível Arrumar os hacks Eu sei que quando atualizar Todos os hacks que estão atualmente Vão sumir Vão parar de funcionar Mas o problema é que daqui a um mês Duas semanas Começa a aparecer novos hackers Então é isso que eu tô com mais medo Espero que não tenha E tamo junto Tem um pouco de gameplay Pra vocês aí hoje Deixa o like Se tá empolgado com a atualização Se inscreve no canal PlayHard E bora começar o vídeo Vambora galera Vamos esquentar o dedo Aqui nessa ranqueada Eu tô meio com sono Abri a live tarde Tô com sono Porque ontem eu dormi tarde A live acabou tarde Ontem eu fiz 6 horas de live Olha meu irmão Tentar fazer 4 hoje Vamos ver o que rola Mas eu tô meio com sono Então não sei se eu vou puxar a ranqueada Se eu não vou Demorei um pouquinho pra cair Tem vários caras ali Vários caras Vários Como é que é a música Vários homens Bomba 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 Aqui Ih os caras tão vindo aqui Eles querem me matar Olha o cara Você viu ele? Faleceu Você faleceu já Que isso meu parceiro? Pra que tanto ódio no coração? Tinha um polvo rosa Será que o polvo rosa Tá me queita Os caras tão camper Faleceu Faleceu Quanto tá o livro? Galera O livro é menos de... Eita Tem cara que não gasta? Tá um cara ali Coitado Nem vi o que aconteceu Vamos lá Me deu like pelo menos Obrigado Nem peguei o loot lá Porque senão o gás ia bater Tô descendo Avistei um airdrop Avistei um outro inimigo ali? Rajei Tem um cara no airdrop Vamos pegar a Seik Deixa ele ali Aqui ele foi Passou um lá pra cima Errei Arrajada Avancei Glutei Avancei de novo Produto Defendi o dele Mataram ele E tá ali ó A vítima agonizando Avistei o último Tá me rajando Gelo Duas balas de lança Obrigado Toma Quer outra? Toma Ai meu Deus do céu Uma bala Uma bala Um meia quatro Vigilo avançado Toma na granada Vamos lá galera Boiá Boiá Vai dar boiá nessa aí Já tô aquecido Tem ninguém caindo pro lado de lá Vai dar boiá Essa arma é muito ruim pra fazer isso Não dá nem pra eu brincar É agora que nós vamos limpar É agora que nós vamos limpar Vai o primeiro Vai o primeiro Toma meu parceiro Vai tomar de novo Toma Vamos ver quem é mais daqui Nossa Minha arma é tem Nossa Dois equipes Toma Ai matei três Me deitaram Me deitaram Eu tô morto Eu tô vivo Eu tô vivo galera Vem em mim por favor Vem em mim número três Isabelle Vem aqui que você vai ganhar um livro Pré-venda Do canal PlayHard Bota a mão em mim aqui Obrigado Não haveram dois atrás de mim Saco Galera Tem um cara vindo em mim aqui Opa Se esconde aí Se esconde aí Tá atrás desse negócio aí Vem cá Boa Boa rapaziada O KGS Max morreu Eu só tô de arma paga Tinha mais um aí Tenta aí Pra trás do caminhão E morreu Vamo que vamo Rapaziada Tá aí Matou Ele passou Esse foi Ah bugou Ih Tem squad Atrás Mas tem Esquadera Tô na escola Tô na escola Esse gás Tira muito dano Tira mesmo Olha lá Ai 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 Cadê os rapaz Desceu pro Desceu pro Negócio aí Vamo lá Eita Cara botou um G Tá de lança Ai Véio Que ódio Zé lancia Vai vai Nunca foi sorte Só bora Aí ó Faz o burro da mira Tancar de madeira aí Fica no cantinho Fica no cantinho Hum Não é só um não Ah lá Agora hein Colei esse quatro E os dois Ei É três Ai deu ruim Era três Tá bom